Obrigado, deputado, a sua vez faço minhas suas palavras com relação ao governo do nosso Estado, o governador Sérgio Cabral e o vice, o nosso querido pesão pelo trabalho que realiza o nosso Estado e principalmente de modo especial na nossa Baixada Fluminense. Deputado Haroldo de Oliveira, para um registro. Obrigado. Agradeço ao novo parlamentar que me cedeu essa oportunidade. Obrigado, novo presidente Simão Sessim. Eu fico feliz de registrar que hoje é o dia da bandeira. Dia da bandeira que foi instituído logo após a proclamação da República e cujo hino é um poema de Olavo Bilac. Poema esse que foi adotado em 1906, quando então era prefeito da cidade do Rio de Janeiro, a Cidade Maravilhosa, o ilustre prefeito Francisco Pereira Passos. Pereira Passos pediu este hino a Olavo Bilac. E Olavo Bilac, juntamente com a música de Francisco Braga, fez o hino à bandeira do Brasil. Este hino passou a ser executado e cantado no sistema de ensino da cidade do Rio de Janeiro. Depois passou para o Estado todo, para os outros municípios, e finalmente foi adotado em todo o Brasil como o hino da bandeira. Faço esse registro neste momento para lembrar que neste tempo de tanto desamor à pátria, de tanto repúdio, até repúdio mesmo, aos símbolos nacionais que se nota vez por outra, queimando bandeira, enfim, fazendo letras esquisitas para o hino nacional. É muito importante registrarmos este símbolo nacional que encerra no seu último verso, pavilhão de justiça e de amor. Vamos ver se a gente, com esta frase, a gente recupera, resgata este sentido do amor em nossa pátria. Muito obrigado, presidente. Obrigado, gente.